O inimigo é serpente, perverso, traidor, maligno, anticristo, verme e impostor Quem traiu, quem conspirou, vai pagar Quem traiu vai pagar, a fé de Deus, quem traiu vai pagar A fé de Deus ajudaria que fizeram com o mano meu Quem traiu vai pagar, a fé de Deus ajudaria que fizeram com o mano meu Eu sou bolado, cheio de ódio no meu coração Ajudaria que fizeram com o nosso irmão Moleque puro era abraço guerreiro fiel E hoje está junto com Deus guerreando no céu A ironia da vida, meu mano, é assim Tu nunca sabe a hora certa que vai ser o fim Infelizmente, mas o cara bom que foi embora Os seus amigos, sua família até hoje choram Hoje todo revoltado mandou avisar O que fizeram vai ter todo amor de acreditar Quem traiu vai pagar, a fé de Deus, quem traiu vai pagar A fé de Deus ajudaria que fizeram com o mano meu Ajudaria que fizeram com o mano meu Ajudaria que fizeram com o mano meu Eu sou bolado, cheio de ódio no meu coração Ajudaria que fizeram com o nosso irmão Moleque puro era abraço guerreiro fiel E hoje está junto com Deus guerreando no céu A ironia da vida, meu mano, é assim Tu nunca sabe a hora certa que vai ser o fim Infelizmente, mas o cara bom que foi embora Os seus amigos, sua família até hoje choram Hoje todo revoltado